Oi, minha divas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, galera, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo dessa make aqui que eu estou usando, que é, assim, gente, uma inspiração pra você aí que tá sem ideia pra ir numa festa, numa balada, num casamento. Enfim, gente, dá pra você usar em qualquer lugar, em qualquer ocasião. E eu vim trazer esse quadro agora pra vocês, né? Então, galera, sem perca de tempo, né? Já se inscrevam aqui no meu canal, nesse botão vermelho que tá aqui embaixo. Não pagar nada, gente, é de graça pra você ver meus vídeos, se você aprender a se produzir, aí fica gata, né, amiga? Então, e também, gente, deixa aquele like aí, beleza? Que ajuda bastante na divulgação do meu canal. E também compartilha aí com as amigas, né, amiga? Não seja ignorante, tá? Compartilha aí com as suas amigas também, pra que elas possam aprender, pra que vocês, gente, saiam arrasando corações por aí. Ok, galera, então sem enrolação e bota! Bom, meninas, as minhas sobrancelhas já estão prontas. Agora, eu vou deixar uma gê de unicórnio agindo no meu rosto, enquanto eu faço o restante da make. Eu já vou pingar ele aqui e vou passar ele por todo o rosto. E vou deixar ele agindo, né, porque ele é muito bom pra fechar os poros e tudo mais. Então, vamos lá. Bom, amores, eu vou usar agora, né, este potencializador de sombras da Cigana, que eu amo usar ele pra deixar a cor da sombra mais pigmentada. Eu vou usar esse pincelzinho aqui, ó, língua de gato, e vou aplicar ele por toda a minha pálpebra e depois venho esfumando com a esponjinha pra ficar bem uniforme a cobertura dele. Bom, gatinhas, eu vou usar agora essa palhetinha da Pocket Kit da Ruby Rose. Essa daqui, gente, é a Adventure's Matte. Ela é muito boa, porque ela tem umas cores bem quentes e bem neutras, né? Na minha última resenha eu usei ela, eu fiz uma make só com ela. Hoje eu vou usar duas palhetinhas, que eu amo. Eu vou pegar esse marronzinho quente aqui, ó, pra mim fazer o fundinho. Não sei ainda o que eu vou fazer, galera, mas eu vou criando aqui. Eu vou esfumar aqui, né, no cantinho. Não vou levar pra dentro. Eu vou só depositar aqui, ó, deixar meio esfumado. Não sei se tá dando pra vocês verem aí, vou virar mais assim. Deixar só essa beirada aqui. Agora, lindas, com a minha palhetinha da Tango, que é a minha favorita. Eu vou vir com essa cor aqui, ó, que é a cor mais vinho. E eu vou fazer tipo um esfumado meio diagonal. Vou agora fazendo assim, ó. Vou depositando aqui no começo e vou fazendo bem assim na diagonal e vou esfumando, tá, gente? Ó. Vai ficar tipo meio assim, ó. Aqui na frente vai ficar desocupado, tá? Porque depois a gente vai fazer outra coisa. Agora, amores, com o meu iluminador da Ruby Rose, eu vou vir iluminando o cantinho interno aqui, ó. Vou fazer um negócio bem legal. Pego um pouquinho dele aqui no meu pincel, ó. Ilumina aqui, faço um pontinho de luz aqui no cantinho interno do olho, ó. Dou uma subidinha de leve assim. Tipo como se fosse de encontro ao esfumado, tá? Vai ficar meio que assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Vou fazer isso no outro também. Que aí depois eu vou vir com a parte mais complexa da make. Ó. Não sei se dá pra vocês verem. Eu acho que a luz tá muito estourada. Agora, minhas lindas, eu vou pegar o meu glitter, né? Glitter iluminador da Cat Make. Gente, os glitters da Cat Make são muito bons. Eu pus um pouquinho só aqui, ó. Só pra fazer um teste básico. É, ficou assim meu olho, né? Depois que eu fiz o esfumado e o iluminado aqui no começo. E eu vou vir com ele agora, né? Pra gente poder passar pra outra parte dos olhos. Eu vou pegar a colinha de cílios, né? Pra mim poder colar esse glitter nos meus olhos. Pra que ele não fique caindo, né? Até no final da noite saia e tudo mais. Então, eu vou ensinar aqui pra vocês, né? Vou fazer tipo um mini cut de glitter, né? Não vou exagerar muito. Vamos combinar, né? Eu vou passando assim a colinha, ó. Vou passar aqui assim, pra vocês verem. Vou fazer tipo um cut com a colinha. Pra mim vir com o glitter depois. Vou fazer até aqui, ó. Tá vendo? E, gente, não faz mal passar a cola assim, tá? Porque a cola é feita pros olhos mesmo. Não tem problema. Eu vou passar aqui, né? E já venho pressionando o glitter antes que a cola seca e cola meus olhos. Ó. Peguei um pouquinho. Vou vir aqui, ó. Meio que pressionando o glitter nos meus olhos. Gente, eu nunca fiz isso, tá? Tô fazendo a primeira vez aqui com vocês. Ó. Nossa. Acho que vai ficar muito glitter. Vamos ver. Eu acho, né? Não sei. Pronto, amores. Olha só. Eu não... Não sei como que tá dando pra vocês verem aí. Mas aqui no início, eu coloquei um pigmento prata que eu tenho aqui da Fenza. Eu vou terminar de dar um retoquinho aqui. Ficou meio manchado. Ficou meio manchado, parece. Ficou esse pigmento prata. Vamos ver. É, gente. Não sei. Se vai dar certo, se não vai dar certo. Eu vou agora fazer a finalização aqui do olho. Eu vou pegar um... Um marronzinho mais escuro, né? Esse daqui. Vou vir com o pincel de esfumar. Vamos ver o que vai virar agora. Agora nós vamos ver o que vai virar. Eu venho com esse... marrom mais escuro. Tipo, meio que esfumando aqui, assim. Ó. Ó. Ficou bem legal essa transição. Agora a gente vai vir com o delineado. Né? Pra gente dar um tchan na make. Agora eu vou usar esse delineador da Tango. Pra eu fazer o meu delineado. E eu já volto, galera. Bom, amores. Agora, né? Pra gente continuar dando formato na make. Né? Eu já fiz o meu delineado. E eu aprendi um truque muito legal com o delineado. Que você pega uma sombra preta. Pode ser qualquer sombra preta. E você vem batendo, assim, ó. Por cima dele. E isso dá um efeito bem legal. Ele fica um pouco mais fosco. Né? Ajuda ele a fixar bem melhor. Agora, pra dar um efeito muito mais lindo na make. Galera, eu vou vir com o meu cílios postiço. Deixa eu colocar ele aqui. Pra vocês verem como dá um efeito lindo na make. E já deixa bem certinho. Olha só. Olha aqui como que fica lindo, gente. Bom, meninas. Eu já fiz a minha pele. Já fiz o contorno. Tô aqui com o pó de banana. Esse daqui, ó. Dá cigano no meu rosto. Fazendo efeito, né? Matificando. E agora eu vou passar esse blush aqui da Ruby Rose. E a cor é a B1. Vou passar ele aqui nas minhas bocestias. Ó. Ele fica bem rosadinho, bem bonito. Parecendo que eu levei uma chinelada na cara. Agora eu vou tirar o excesso do pó pra mim poder terminar os olhos. Só espalho assim, ó. Agora, meninas, eu vou pegar essa cor aqui que a gente fez o olho. Vou pegar esse pincelzinho mais chanfradinho, ó. E eu vou fazer o esfumado aqui no canto debaixo dos olhos. Ó. Olha que lindo, gente, que fica. Amor, eu já passei o rímel, né? Esse daqui, né? Que eu sempre passo que eu amo ele. E eu também passei o lápis branco da Louis Ancy. Aqui, ó, na linha da lágrima, né? Que dá um efeito super legal nos olhos, deixa os olhos um pouco maiores. E olha o esfumado. Que lindo que ficou. Agora, eu vou passar o batom. Eu vou passar esse daqui da Mahave, né? Que é a cor Carmin. Vai ficar muito lindo, gente. E eu também já vou passar o iluminador, que é aquele da Ruby Rose que eu já tô acostumada a mostrar aqui pra vocês, tá bom, galera? Então, vamos lá que eu já volto pra finalizar o vídeo com vocês. Pronto, meus amores. E a make ficou assim, ó. Eu espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo dela. Não se esqueça aí, galera, de já deixar o seu like, tá bom? De se inscrever no canal e também de compartilhar com as amigas, tá bom, meus amores? Então, vou deixar aqui vocês olhando essa maravilha aqui. E se vocês quiserem mais makes assim, né? De inspirações assim pra festas e tudo mais, é só deixar aqui nos comentários, tá bom, meus amores? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!